E aí gente, beleza? De volta com Dark Souls 3, vamos continuar na nossa aventura da onde a gente parou. Dessa vez, infelizmente, o Kong não vai poder participar porque ele tava meio zoado, ele tava mal gripadão, então tipo, a gente não conseguiu gravar junto. Mas beleza, então a gente continua sozinho mesmo porque eu consigo matar todo mundo sem ajuda. Então tá, vamos continuar. O problema é que aqui é meio chato, né? Tem alguém aqui embaixo não, né? Ah, eu não preciso, eu vou ignorar tudo aqui, se dane. Tá, e daí aqui? E daí? Tá, o cara nem me viu, então beleza, vamos nessa, vamos ignorar absolutamente todo mundo. E vamos descer. Ai, ai, agora a gente vai pro outro lado que a gente veio, né? Ah, caramba, ainda vai ter aquele monte de gente pulando aqui, né? Tá, eu já vou sair daqui. Tá, tem realmente bastante pessoas. Ai, tá. Não, não faz isso. Não, 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 não chuta. Tá, deixa eu matar esse cara que tá sozinho. Caramba, maldito. E daí esse, e daí esse. Ah, droga. Saco. Droga, já vou ter que usar uma porcaria de um asco de frestos. Um asco de frestos. Tem alguma coisa nesse canto? Eu não tinha visto a última vez esse canto. Beleza. Então tá, a gente subiu daqui. Ah tá, eu achei que era uma passagem. E tinha um outro cara aqui, não tinha? Eu tenho certeza, a gente vê de lá, né? E o que é que temos aqui? Uh, tem um item. Tem um item. Ah. Ah. Tem dois itens. Ah. O que é que tem nessa caixa? Sério? Ah, eu posso pegar o item então? Beleza, obrigado. É aquele grandão voltou? Ah, não. Droga. Eu consigo. Não, eu não consigo voltar depois. Eu vou ter que passar pelo grandão. Não, dane-se. Dane-se essa bodega. Uh, depois eu pego essa bodega. Sei lá. Uh, 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 uh. Tá. Hum. Vem. Vem, seu otário. Vem, seu otário. Vem. Uh, tá. Beleza. Uh, 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 uh. Tá. Eu upei um pouquinho. Uh, eu upei ou eu deixei pra upar? Não, acho que eu, eu já upei. É, um pouquinho em, 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 destreza e bastante, e bastante em, como se diz, ah, aquele negócio que aumenta estamina. Tá, isso não é uma parede secreta. Ah, tá. Nenhuma dessas, nenhuma dessas são paredes secretas. Beleza. Hum. Tem um caminho grande aqui, né? Deixa eu só me certificar de quando vou lurar o grandão. Beleza. Ah. Mais almas. Ah, não. É você. Ah, não. São vocês. Ah, saco. Ah, é, seria bom o com aqui, né? Ah, seria muito bom que eu estivesse com o com. Ah, caramba, não. Hum, não. Droga. Eu tenho que lurar um de cada vez. Vai, seu bobão. Isso, vem. Mano, eu gasto... Ai, cacete. Eu gasto muito pra enfrentar eles, mano. Eu realmente gasto muito. Pronto. Tá. Uh. Eu só realmente espero que eu não lure o grandão aqui, cara. Porque isso ia ser muito mal. Uh. Tá, eu consegui ganhar dele sem gastar nenhum frasco de esto, por incrível que pareça. Ah. Esse aqui eu acho que já vai ser mais complicado, né? Ele ainda tem uma lança. É um fiado. E tem um cara aqui na escada. Tá. Mas é dos normais e... Acho que ele não vem até aqui. O que é isso? Tá. Vem, mano. Vem. Ah, caramba. Ele tem uma lança grande. Tá, vamos nessa. Aí. Tá, ele comba também. Mas que saco. Ah. Ah, não. 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 Não, não, não. Não. Tá. Recupera. Beleza. Beleza. Ai. Tá. Ai, não. Eu não sei o alcance dele. Ai. Maldito. Eu mato. Eu mato. Eu mato. Jess. Beleza. Vou tomar logo o frasco de Jess, que se der. Cara, eu até que estou conseguindo ganhar deles bem, né? Que da hora. Então tá. Vamos descer aqui. Porque provavelmente eu tenho que ir lá pra cima. O da hora é seu escudo. Ah, não. É mais um daqueles chatos. Que do, cara. Oh, meu soco. Tá. Tem dois chatos com... Ah, cacilda, cara. O que tem ali no meio? Ah, droga. Os dois já me viram. Acho que agora é melhor eu tentar enfrentar eles. É porque... o título tá não 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 vai não e essa maravilha tá vai mano vai guess backstab é consegui beleza aumentou meu frasco de essa eu realmente não sei porque que aumenta frascos de essa nesse jogo eu tinha dois tá tem bastante corpos aqui dá licença da licença eles se desfazem né tá é até divertido fazer isso caramba mano que da hora nossa que da hora a impressão de que o cara já tá vindo aqui né não beleza vamos só despedaçar mais alguns corpos por aqui aqui nossa eu não vi que tinha um cara aqui beleza tá já não tem mais vocês e daí vocês será que eu não ganhei um ativante por ter despedaçado todos eles ah não não ganha beleza o que temos aqui embaixo nossa que que tem que que é aquilo é um é uma porta é um portão gigante e e aquilo lá é uma pessoa que vai me enfrentar a esses são aqueles bichinhos lá que morreram lá na cutscene a tartaruguinha que morreu na cutscene coitada mas por que que eles estão aqui e é e tem uma perna aqui só uma perna sabe com que era a isso aqui parece área de chefão você tá vivo e não acho que não é área de chefão acho que isso é só uma área que daí uma hora eu vou vir aqui daí vai ter vai ter alguma coisa para fazer provavelmente né por favor me fala que não é um chefão e aí e aí e aí e aí a não cantinha agora eu achei que já tava seguro e tem um monstro atrás de mim não tem tem um monstro atrás de mim não tem a não a cara você me enganou dark souls eu achei que não pode-te do vale boreal que que é um board beleza eu sei que você é do vale boreal mas que que é um forte tá bom vamos nossa de repente apareceu um monte de eu preciso eu preciso recuperar né que que eu tô fazendo tá é de repente apareceu um monte de sangue aqui cara como assim tá tudo bem ele é só um vó de ti ai eu devia ter atacado ai tá ele parece ser a nossa cara quando ele começou a atacar e eu rolei ele já não não terminou o ataque dele foi não agora eu vou beleza não beleza vamos com calma com calma que se ganha esse jogo eu acho eu não sei que eu tô fazendo tá não tá beleza tá beleza sai para longe maravilha não ai caramba tá meio que dando certo que eu tô fazendo por algum motivo eu não sei direito porque tá bom calma ele meio que não consegue me acertar porque eu tô meio que embaixo ele me acertou que 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 é que que é esse negocinho mano que que é isso que bodega é essa que ficou no meio da tela é gelo alguma coisa relacionada a gelo calma aí mano tô recuperando do seu ataquezinho de gelo estúpido você acha o subzero agora já vai ganhar uma arrabe no meu boleto pra você tá bom tá eu ainda não consegui tirar nem metade da vida dele e tipo já taquei ele várias vezes tá eu tirei 60 tipo de monte de ataque tiro mó pouco beleza essa é a minha vida como o Phantom. Ai! Como que ele me acertou? Deu? Deu? Nossa, isso passou muito perto de me acertar. Deu? Caramba. Deu? Rola pra debaixo dele. Rola pra debaixo dele. Isso, boa. Deu? Ele não vai virar alguma outra coisa quando ficar com metade da vida, não, né? Ai! Eita, não. Não, não. Ah, não. Ele tá virando uma outra coisa com metade da vida, não tá? Ele tá mais rápido? Ai, não. Eita, porra. Não, não, não. Esse não é justo. Não, eu nem consegui levantar. Deu, cacete. Não, não. Ah, ah, é. Eita. Eu interrompi o ataque dele. Troca, ele não gostou que eu interrompe o ataque. Ah, não, não. Tava, tava muito fácil pra ser verdade, cara. Tava muito fácil pra ser verdade. Ah. Ah, ficou como eu sou jumento. Eu tinha uma faquinha no negócio. Eu não recuperei a vida porque o frasco de Jesus não tava... Ah, eu só perdi a porcaria. Mano, eu já perdi a porcaria... Nossa, cara, eu tô muito estúpido mesmo, cara. Eu já perdi a porcaria do meu loot. Ah. 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 Uh. 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 Tá, beleza. Consegui. Ah. Cara, que saco. Eu já perdi meu loot, cara. Eu já perdi meu loot. Cacilda. Primeira vez que eu perco a porcaria do meu loot. O Dark Souls não demorou tanto pra isso acontecer, né? Ai. Tá. Ah. Cara, eu não tiro nada dele. Tá. Ah. Tá. O primeiro começo dele é facinho. Ah. Ah, eu fiz errado. Ah, beleza. Deu certo. Deu. Eita. Nossa, quase. Tá. Droga, eu não acertei a bunda dele. Vai, vamos nessa. Ah. É. Ô, saco. Não faz mais isso, cacete. Eu tô tentando acertar a sua bunda. Se você me dá licença. Isso. Ô, caramba. Tá bom. Já entendi. Então você fica fazendo isso. Tá. Então eu acerto você daqui mesmo. Ai. Ah. Ai. Droga, ele me acertou. Ele me acertou. Ah. Não. Ai. Eu tô congelado, cara. Como assim congelado? Como assim congelado? Ah. Ah, não. Droga, não. Isso de novo, não. Não. Ah, não. De novo, não. Eu não morri, não. Ah, não. Tá. Isso não foi uma boa ideia, mas deu certo no final das contas. Morre, seu maldito. Morre. Beleza. Vem, seu otário. Caramba, ele veio, mano. Ai. Não. Não. Não faz mais isso. Não faz. Eu nem levantei, seu filho da... Tá. Ele já tá virando? Nossa, caramba. Eu tô aqui bem embaixo dele. Não, ele não virou ainda, não, né? Ai, ai. Isso doeu. Mano, eu não consigo levantar quando ele faz essa boteca. Ah. 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 Ah, droga. Ah. Ah. Eu esqueço... Eu esqueço que isso é um combo. Ah, ah, ah. Vamos nessa. Você é um maldito, cara. Você sabia disso? Caramba, mano. Ele é o segundo chefão. Eu já tô penando contra o segundo chefão, cara. Que saco. Ah. Beleza. Ah. Tá. Então, provavelmente seria bem mais fácil de enfrentar ele com o Kong e tal, mas... Tipo, eu realmente queria provar pra mim mesmo que eu consigo ganhar do... Que eu consigo ganhar do chefão sozinho, cara. O que você tá fazendo, mano? O que você tá fazendo, mano? Para com isso. Eita. Deu lag. Uh. Tá. Ah. 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 Beleza. Ai. Tá. Ai, caramba. Eu tirei a distância pra usar a florzinha. Beleza. Tá. Isso não foi uma boa ideia. Recupera logo, vai. Que se me engane. Ah. Ah. Eu não acredito que ele me acertou, cara. Que saco. Vai. Transforma logo. Seu maldito. Faz isso. Daí. Faz isso. Daí faz isso. Beleza. E mais uma vez? Não. Beleza. Deixa eu aproveitar pra recuperar, que se me engane. E daí solta o faquinha daí. Uh. Beleza. Tá. Vamos nessa. Tá. E daí mais uma vez. Beleza. Agora eu sei o que você faz, seu maldito. Ah. Tá. Ai. Tá. Beleza. Ah. Droga. Ele me acertou. Que saco. Acho que quando ele vira nessa outra forma, o ataque dele acerta um pouco mais em volta. Do que fazia antes. Tá. Ah. Ah. Tá. Droga, maldito. Ah, não. Tá. Mais uma vez. Uh. Tá. Mais uma vez. Não. Beleza. Deixa eu recuperar. E faquinha. Tá. Vamos. Vamos nessa, cara. Ah. Ai. Droga. Ah, tá. Ah. Tá. Ah, não. Caramba. Tá. Isso é mal. Isso é mal. Isso é mal. Ah. Ah, recupera. Ah. Beleza. Ah. Ah, ele vai. Ah, eu não sei o que ele vai fazer, cara. Eu já não faço mais ideia. Tá. Minha plantinha já não tá mais fazendo efeito. Ah, as minhas plantinhas muito loucas. Ah, 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 ah. Não. Tá, beleza. Não. Tá, beleza. Não. Tá, beleza. E daí... Foquinha. Ah, beleza. Ah. Uh. Ah. 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 Recupera logo a estamina, maldita. Matei. Yes. Eu matei. Yes. Hahaha. Yes. Eu consegui. Herdeiro do fogo destruído. Alma de vorte do vale boreal. Prazeiro restaurado. Yes. Da hora, mano. Consegui. Foi. Olha. Uma bonfire. Uh. Uh. Abriu a porta? Mas, tipo. Eu acho que eu não quero, né? Eu não quero ir pra lá. Ainda tem muito que... Ainda tem muito pra explorar pra aqui dentro, né? Beleza, cara. Quantas almas eu tenho? Acho que... Ah. Isso é bastante? Acho que isso é só um level, na verdade. Como assim, cara? Ele só me deu um... Um level de almas. Mano, isso é muita mendigagem, não é? Cacete, cara. Tá bom. Bom, vamos só dar mais uma exploradinha pra cá. Na verdade, tem dois lugares, eu acho, pra gente ir pra cá. Então, vamos nessa. É... Você vai fazer alguma coisa? Tá. Tem um outro cara aqui. Isso que me preocupa. Vai, me ataca. Me ataca. Me ataca. Me ataca, maldito. Nossa, mano. Eu não sabia que dava pra fazer isso. O que eu fiz, na verdade? Ah, tá. Eu acho que eu tenho que acertar o timing, né? Ai. Tá. Beleza, matei. Ah. Tem você. Tá. Ah. E daí tem os doidinhos aqui em cima, né? Vem aqui, seu maldito. Vem aqui. Maldito. Ah, eu não quero enfrentar os dois juntos. Ah, tinha mais alguém aqui? Hum... Não, né? Tá. Ah, e daí tem mais pra cá, né? Pra cá, se não me engano, tem um outro desse maldito aqui, né? Ah, tá. Vem, vem. Eu não tenho medo. Hum, tá bom. Vem, 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 vem. Ah, tá. Ah, droga. Tá, isso é mal. Ele continua atacando, beleza? Ah, ele ainda tá atacando? Ai. Maldito. Ah, tá. Beleza. Ah. Ah, maldito. Eu odeio quando eles fazem... Para com isso. Eu tô acabando de falar que odeio quando vocês fazem isso. Ah, deixa eu recuperar, vai. O que você tem? Não. Uh, beleza. Não. Não. Aê. Ah, maldito. Ah, não. Droga. Yes. Ah, eu não sei o que eu tô fazendo. Ah. Tá. Você não vai atacar mais? Beleza. Ah, seu trouxa. Ah, ele tá vivo? Não, não. Ai, não, não. Caramba, ele tá vivo ainda. Que filho da mãe? Maldito. Seu maldito. Tá bom, vamos matar o outro. Ah, ou a gente vai pra cá. Acho que eu quero ir pra cá. Porque lá aparece uma outra área. Ah, tá. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eita, o que que tem aqui? Por que que tem bastante fogo? Não me diz que é outro chefão, cara. Não pode ser outro chefão. Pode? Beleza. Calma que eu não acabei. Yes. Ah, não. Ah, eu achei que ia atacar de novo. Ai, maldito. Cara, esse dano bem grande que eu dou depois de atacar várias vezes é... Ai, caramba. Não, não. Esse dano bem grande que eu dou depois de atacar várias vezes é o sangramento. Às vezes, quando eu fico atacando várias vezes, ele tira um dano forte pra caramba. Então, tá. Vamos só ver o que que tem aqui antes de ir pra lá. Eita. Você não parece como todos os outros. Bom, alguém atacou ele. É... Você vai me atacar? Você tem olho vermelho? Eu não confio em pessoas que tem olho vermelho. É... Senhor? Ah... Senhor? Tá tudo bem? Consegui falar com você? Tá. Não. Ah, acho que eles são não, né? Beleza. Vamos nessa. Vamos nessa. Ah... Por que que você é diferente dos outros? Acho que é porque você usa uma roupa azul e o capacete tá... O capacete tá, como se disse, pra cima. Provavelmente todos têm o olho vermelho, né? Tá. Beleza. Eu vou ganhar de você 100 frascos de estros. Eu não preciso de frascos de estros. O que é isso? Não. Não. Tá. Ele que andou a porcaria da arma dele. Tá bom. Agora a arma dele brilha. Ah, que legal. Ele, tipo, limpou a espada dele no meio da batalha. Olha, eu tirei mó dano, cara. Eu acho que isso é sangramento, né? Ah... Tá. Ah... 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 Uh... Tá, isso doeu. Ah... Não. Não. Beleza. Ah... Uh... Uh... Eu não consigo tirar a backstab. Se dane. Uh... Da hora. Hum... Hum... Vamos nessa. Ah... Ah, não. Uh... Tá, eu me ferrei. Quase, quase que me ferrei. Vai matar ele, por favor. Ele antes de mim. Ah... 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 Droga, eu quero matar esse cara agora. Eu quero matar esse maldito agora. Eu vou voltar lá e matar esse maldito, cara. Beleza. Somos só nós dois agora. Ah... Calma, 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 calma. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ah... Na sua bunda, seu trouxa. Yes! Quebrei todos os negócios lá atrás. Vamos, seu otário. Vamos. Ah, você vai encantar sua espadinha, né? Ah... Eu não tenho medo dela. Eu não tenho medo dela. Porque você é um bobão. Ah... 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 Ah, droga. Uh... Tá. Eu achei que ia dar um backstab por um breve momento. Não, eu não devia ter avançado justo quando ele começou a fazer isso. Tá. Beleza. Hum... Backstab! Uh, droga. Ah... Ah, não. Não. Tá. Calma, calma. Uh, isso ia me matar. Provavelmente não ia. Tá, vamos nessa. Ai, mano... Nossa! Cacete! Tá bom, o encantinho da espada estúpida dele já acabou. Beleza. Ele recuperou a vida, cara. Ele recuperou a vida, né? Que maldito. Toma, seu trouxa. Ai, tá. Ele tira muita vida. Caramba! Ah... Ah, droga. Ele devia ter continuado. Ah, cacete! Ele me acertou! É sério? Mano... Pfff... Droga, eu não vou conseguir ganhar desse maldito de novo. Eu não tenho nenhum frasco de yes. Saco. Toma um backstab! Ah, não foi um backstab. Que saco. Ai, não. Ah, isso já começou muito mal. Muito mal. Uh... Tá. Uh... 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 Beleza. Tá. Yes. Beleza. Ai, droga! Tá. Uh... Tá. Não! Não! Seu maldito! Não! Nossa, ele tá tirando... Eu tô tirando menos vida dele? Eu ia pra ser o minho. Yes! 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 Seu trouxa! Joia refinada. Caramba, ele deu bastante coisa. Braseiro, armadura... De... Cave de Lothric. Beleza. Da hora. Será que ele é... Ele volta? Não tenho certeza. Provavelmente sim. Ou será que não? Sei lá. Mas engraçado que, tipo... Ele não era... Ele não parecia ser tão... Mais forte do que os outros que tem aqui. Só que... Ele... Tinha uns esqueminha meio diferente. Tá bom. É... Isso aqui parece sala de chefão. Deixa eu... Deixa só eu recuperar lá e daí eu já volto. Vai, peraí. Seu trouxa! E toma mais isso! Yes! Seu popão! Deixa eu ver se ele me deu o loot. Tá. Não deu. Ah... Beleza. Esse foi o último dessa área. Deixa eu só por curiosidade ver se o... Se o azulzinho tá aqui. E ele... Está. Ele está. É... Provavelmente ele não vai dar o mesmo loot sempre, né? Mas beleza. Então... Tem muito sangue aqui. Hum... É... 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 Ah... Isso não... Isso não é um outro chefão não, né? Porque, tipo... Eu acabei de enfrentar um aqui. Tem muito sangue aqui, cara. Eu não sei por que que eu vou no meio, onde tá cheio de mancha de sangue, né? Vamos pros lados. Vamos pros lados. Eu tenho certeza que isso vai ser sem problemas. Né? Ah... Quem é você? Quem é você? Você conversa comigo? Ah... Oi? Você é a senhorinha da... Da cutscene, não é? Sim. Troca! Maldito negócio de Mario. Tinha que ser alguma coisa relacionada a uma... Tá bom, a Princesa não está nesse castelo, né? Já entendi. Forja-se através da grande gate e levanta essa banca para proceder. Tá? Mas por que que eu preciso fazer isso? Hum... Sério? Você não vai me matar, nem nada? E, tipo... Nada? Só isso mesmo? Esse Natal de Paraná é para você. É a insignia de um antigo Covenant. Tá? Se você for desesperados, espíritos escuros desenhados pelos embers, então enche isso em seu coração. Tá. E o antigo Concorde vai beconar os sentinels nobres negros para cumprir esses espíritos fães. Uh... Tá, legal! Isso é um pacto? Eu não sei! Você não é um Lord Seeker? Sim! Mas... Mas eu quero saber todos os seus conhecimentos, senhora. É... Sim, sim, sim. Tá bom. Você tem mais alguma coisa para me falar? Tá bom, tá bom. Já entendi, já entendi. Deixa só ver... Por que que tem tanto sangue aqui, cara? E agora, por que que o sangue todo sumiu? Eu não entendo. O que aconteceu? Tem como eu subir lá em cima? Tem alguma escada? Aparentemente não, né? Porque parece que tem um segundo andar, não parece? Sim, não. Definitivamente tem um segundo andar. Onde que eu subo? Ah, tem uma escada aqui. Ah, eu acho. Ela tá bloqueada. Ah, não. Tá, isso não era a entrada dela. Ah... Eu realmente não consigo ir? Cacilda! Tá, tem outra escada aqui. Eu tenho certeza que essa não vai fazer... Pô, 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 pô. Aqui, se para mim... Ah, me deixa suprir. Qual é? Ah... Tá? Ah... Aparentemente é isso aí então. E essa daqui? Só por desencargo de consentimento? Também não. Isso parece uma área que provavelmente é um chefão, mas tipo, não agora, né? Pelo menos parece. Beleza, então, né? Então tá, a gente saiu daqui ilesos por algum motivo. Beleza, então. Então tá, então é isso, gente. No próximo episódio a gente tenta, como se diz, ver se o KOM já está melhor. E daí a gente tenta prosseguir agora pra esse lado. Porque se eu não me engano, acho que é o único lado que a gente pode prosseguir agora, né? Então é isso, gente. Dê o like favorito, comenta e se inscreve no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Não, um bombilho aqui. Eita, bro. Foi você. Foi eu. Eu te assustei e você me assustou, caramba. Eita, porra. Nossa. Não. Caramba, mano. Agora ele assustou a gente. Ele assustou nós também.